Pararara! Começou! Começou mais um campeão de audiência! Olha o Romenig! Passou! Quase a bola entra! Aplausos! 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 Tem gente sozinha! Se quiser depois eu te passo novamente! Beleza! Aplausos! 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 Gape? Estava aqui no show do esporte Vamos lá Leandro de Sousa Leandro de Sousa da Conceição, CPF 112,9 Isso 112,9 5,4 4,2,7 36 Vamos nessa, meus amigos Esse é o Paulo Sousa Daqui a pouco O Sala Sampaio aí Grande Sampaio Zubizarreta Vamos lá Olha o gol O que é isso? Gol Do City Horácio Peralta Horácio Peralta É o nome dele O Vitor Muralha tentou pegar, mas não conseguiu Peralta foi lá e guardou City na frente, 1x0 City 1x0 City em cima do time do Chelsea O show tem que continuar Vamos lá Vamos lá Como é que está esse jogo aí Está 1x0 para o City Então o jogo está bom O jogo está legal Vamos nessa Show tem que continuar Vamos lá Vamos lá Vamos nessa Ô rapaz, tudo bem? 1x0 para o sítio Vitor Muralha Acabou não pegando O chute do Peralta O Peralta foi lá e guardou Vamos lá Ô meu amigo, beleza? Tudo bem? Vamos nessa Esse é o Rubinho Barrichello Vai Rubinho Chico Serra na canhota Rubinho Barrichello Paulo Souza Marcos Uchoa Ô Marcos Uchoa Olha a jogada Esse é o Alan Prost Alan Prost se bateu Valdemir vai ter sua Que defesa Que defesa Que defesa Que nos ameaça Vamos lá Olha o Sérgio Pérez cruzou Ai, que que é isso? Que que é isso, cara? Vida que segue Eduardo Magrão Fulmini que toca do Eduardo Magrão Marcos Uchoa Eduardo Magrão cruzou Valdemir sai do gol Sérgio Pérez Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Conseguiu fazer uma jornada nas estrelas e não fez o gol Vida que segue, galera Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Valdemir vai sair jogando Vamos pro break E voltamos Vamos mais nessa jogada Daqui a pouco o break, beleza? Carnavarro Na do Siú Show do esporte Vamos lá Olha a jogada Olha a jogada Olha o perigo Show do esporte O melhor futebol do mundo é aqui no canal O Gavião Fantástico Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Vamos pro break